Pessoal, o nosso tema de hoje é o seguinte, revelação, revelação do povo cigano pra você, tá? Preste atenção, canaliza esse povo maravilhoso, canaliza a energia do povo cigano em sua vida. Eu desejo realmente que todos os seus objetivos sejam alcançados, tá bom? E você? O que você deseja? Coloque nos comentários. Opção 1 é o diamante vermelho, opção 2 é o diamante azul, roxo, desculpa, opção 3 é o diamante azul, opção 4 é o diamante amarelo. Revelação do povo cigano pra sua vida, tá? Pessoal, é na área do amor, tá? Não esqueça. Hoje é no amor. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Jogamos baralho cigano e tarô. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 19h, de segunda a sábado. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Bom, diamante vermelho, diamante azul pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. O diamante azul e o diamante amarelo pra quem nunca teve nada. Alguém que você tá conhecendo, alguém que você vai conhecer. Diamante vermelho, diamante roxo pra quem já teve relacionamento com essa pessoa sério, já morou junto ou está morando juntos. Vamos ver qual é a revelação do povo cigano no amor pra você. Vamos no diamante vermelho, tá bom? Salve o povo da boa-fé, salve o povo cigano, salve o meu cigano, Iago, salve a cigana Sara, salve Carmelita, salve o cigano Esmeralda, salve o seu Vladimir, salve Santa Sara Kali, salve o povo da boa-fé. Gratidão a todos vocês que estão aqui nesse vídeo maravilhoso. É, felicidade a gente distribui, pessoal. Bom, vamos lá, diamante vermelho, revelação do povo cigano pra sua vida amorosa, hein, Shun? Amorosa. Opção número 1, diamante vermelho, é pra quem está no relacionamento com esse ser humano ou já teve um relacionamento nessa pessoa, tá? Bem explicadinho. O povo cigano quer revelar pra você agora, ó. Presta atenção, vamos descobrir aqui juntinho. Bom, vamos lá. O povo cigano manda te dizer o seguinte, presta atenção. A pessoa que você está pensando, tá? Ela também está pensando em você, ela ou ele, tá? Essa pessoa tem um desejo muito forte de estar com você ainda, só que há muito desgaste nessa situação, entendeu? Mas eu posso te garantir o seguinte, a pessoa também sente saudade de você, tá? Bom, vou falar primeiro pra quem está afastado. Essa pessoa se afastou de você, hoje já se arrepende, pensa em voltar. Ah, pensa. Lá onde a pessoa está, tá? Tá horrível, gente. A pessoa está carregando o mundo nas costas também. As coisas não estão boas. Há muito desgaste, tá bom? E essa pessoa sabe que tem que tomar uma decisão, tá? Essa pessoa é uma pessoa devagar, tá? Ela está tentando, ela ou ele está tentando fazer dar certo lá. Só que, em nenhum momento, essa pessoa se desligou de você. Essa pessoa ainda te vigia. Essa pessoa fica procurando saber notícias suas. Foi pra lá, tá tentando e tal, mas tá tudo muito ruim. Com isso, essa pessoa te vigia, tá? E essa pessoa, eu vejo que vai criar possibilidade, não vai desistir, tá? De você. Vai criar possibilidade. Essa pessoa tem a pretensão ainda de retornar pra você. Aí tem gente, ah, mas já faz 10 anos, então não é pra você, achou. Se faz 10 anos, você realmente tá doido ou doida. Eu já tinha dado stand-by na minha vida há muito tempo. Gente, entenda. Viva a sua vida, tá? Quando a pessoa voltar, você vê o que acontece, entendeu? Aqui está falando que essa pessoa volta. Claro que pra maioria das energias vai voltar sim. Por isso que eu falo pra você fazer uma consulta com a sua única energia. Pra você ter a resposta correta. Mas aqui no jogo, essa pessoa, pra maioria das pessoas vai voltar sim, tem desejo por você, ou vocês tinham família, ou desejavam ter uma família, tá? Isso pesa muito. Essa pessoa não está feliz lá. Pra algumas pessoas, esse ser humano te traiu, tem um arrependimento forte, mas vai querer compensar isso aí. Eu vejo surpresas chegando, tá? Eu vejo que muitos de vocês também estão fazendo algum tipo de coisa, de reza, de orações aí, e estão mexendo com a mente dessa pessoa. Você vai ter êxito. Se você está fazendo isso, você vai ter êxito, porque essa pessoa não consegue tirar você da cabeça. Até por isso não está dando certo lá, tá, gente? Não tem como dar certo se a pessoa não consegue tirar você do pensamento, tá? Mas o mais legal aqui é que é falado é que você vai ter sua família com essa pessoa aí, tá? Agora, pra quem está juntos, presta atenção. Seu relacionamento está passando por um momento de desgaste. Aqui fala muito de vocês agirem sem pensar, ou você sempre pensando negativamente, ou você ou a pessoa desconfiando um do outro. Se for pra ficar junto, pra ter desconfiança, é claro que não tem como dar certo essa relação, tá? Aqui fala pra você, vou falar pra você que está vendo o vídeo. Pra você que está junto com essa pessoa, use a sabedoria, contorne as situações pra você ter o seu relacionamento na sua mão, pra você ir dando as cartas, pra você ditar como vai ser o seu relacionamento. Se ficar batendo de frente, vocês podem realmente se desgastar ainda mais, tá? Aqui diz que não houve traição no seu relacionamento, tá? Você pensa muito nisso, mas não houve traição, ou aqui fala também que você que pode querer trair. Você está desejando uma outra pessoa. Aí você adapte a sua situação. Mas da parte da pessoa, é você que vai conduzir essa relação. Vêm momentos bons, vêm surpresas aí, eu vejo as coisas clareando, as coisas melhorando e com isso tendo a transformação. Mas pra essa transformação acontecer, depende da sua sabedoria, da sua esperteza. É o que o povo cigano manda te dizer aqui através do meu cigano. Meu cigano é o Iago, né? E ele manda te dizer isso. Você que escolheu o diamante vermelho e já teve um relacionamento com essa pessoa ou ainda está no relacionamento com essa pessoa. Coloque o seu nome nos comentários aí, os seus iniciais, pra participar da corrente de oração do povo cigano, tá? O povo cigano trazia pra você a boa sorte, a prosperidade, a felicidade. Se você achou que não combinou com você, você que é casado ou já morou com essa pessoa, pode assistir a opção 2, a roxinha. É a que eu vou ler agora também, que é pra quem já teve relacionamento ou está no relacionamento com essa pessoa. O baralho cigano responde pra você do número 2 aqui. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia também, de 9 horas às 19 horas, tá pessoal? De segunda a sábado. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Opção número 2, o diamante roxo, revelação do povo cigano e o amor pra você. Porque só o amor, só o amor constrói. Vamos lá? Vamos ver aqui? Lembrando que a opção 2 também é pra quem já teve relacionamento sério ou está no relacionamento sério com essa pessoa. Canal, enigma do oriente, cambada de chuva. Vamos ver aqui agora. Pessoal que escolheu aqui a opção número 2, o diamante roxinho. O que o povo cigano fala pra você? Sem relacionamento existe amor, tá? Vou falar primeiro pra quem estar junto. Sem relacionamento existe amor. Mesmo tendo brigas, tendo desgaste, tendo confusão aí, existe amor. Você e ele estão predestinados a ficar junto ainda, tá? Vocês têm um elo, vocês têm um karma, vocês têm uma vida a dois, vocês são parceiros ideais. Logo, logo a desconfiança passa e vocês conseguem, assim, apaziguar as coisas e ter um reinício. Mesmo pra quem tá junto, não tá se falando, então obrigado. Outra situação que é falada aqui, pra quem está junto também, tá? Se você não buscar o equilíbrio da sua relação, ficar só na desconfiança, seu relacionamento pode acabar, tá? Então, adapte a sua situação. É claro que essa outra parte é pra um outro grupo de pessoas, mas o seu relacionamento tem tudo pra ser um relacionamento maravilhoso. Então, não jogue fora por falsidade, por terceiras pessoas estarem falando besteira pra você, ou até mesmo por desconfiança. Tenha certeza do que você quer pra depois você não chorar pelo leite derramado. Por que que eu falo isso? Tem gente aí que está pensando em se separar. Conheceu alguma novidade e está querendo se separar. Veja bem se vale a pena, tá? Recado número 2. Agora vamos lá pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Não, desculpa. Pra quem teve alguma culpa com essa pessoa, mas está afastada. Essa pessoa tem amor por você, amor profundo, tá? Mas houve alguma coisa, vocês sim se separaram. Mas vocês são parceiros ideais. A carta da ponte aqui fala de uma estabilidade, de um elo que vocês têm. Assim que o orgulho dessa pessoa passar, ou até mesmo o seu orgulho, vocês vão reiniciar alguma coisa, tá? Volta. Tem volta ainda, não está tudo perdido. Ovo cigano fala que existe amor nessa situação, tá bom? Então, a resposta é que você precisava ouvir, né? Diamante roxinho. Canal Enigma do Oriente. O baralho cigano revelou pra você a da opção número 2. Se não combinou, se você quer um complemento nessa tiragem aí, participe da promoção de 5 perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas e 18 horas. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Não espere perder a pessoa pra depois mexer, né? Senão fica mais difícil. Diamante azul. O que o povo cigano te revela através do baralho cigano hoje aqui, ó? Revelação pra sua área amorosa. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. A opção número 3 são pra pessoas que estão conhecendo alguém ou já conhecem, mas nunca tiveram nada sério com essa pessoa, tá? Vamos lá? O baralho cigano responde pra você agora, ó. Então, vamos lá, pessoal. Você que escolheu o diamante azul está conhecendo alguém. Essa pessoa é mais nova que você na idade ou no pensamento? Se a pessoa aqui, eu vejo que vocês vão se comunicar, essa pessoa vai te procurar, vai te mandar algum tipo de mensagem pra vocês darem continuidade no que vocês estão dando, porque vocês estão tendo. Porque essa pessoa aqui, ela vê em você, ela sente em você uma segurança, uma estabilidade que há muito tempo ela não sentia com ninguém. e isso faz com que essa pessoa se prenda a você de uma certa forma. Esse ser humano que está sendo falado pra você aqui é uma pessoa que não vai desistir de conquistar você. Porque vê em você uma harmonia, vê em você possibilidade de vocês terem bons momentos e até na possibilidade de vocês virarem realmente um casal, tá? Essa pessoa já planeja te surpreender de alguma forma, tá? Essa pessoa vê em você chance total de uma estabilidade amorosa. É uma pessoa que acredita que você pode ser a chance do amor que ela tanto esperava, tá? E eu falo que vem felicidade pra vocês montarem uma estrutura amorosa aí. Se você quiser, tudo dará certo, tá? É uma pessoa boa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que não quer só brincadeira com você. Já tem algum tipo de sentimento ou já vinha tendo, tá? Essa leitura é pra quem já conhecia ou já está conhecendo alguém. O importante que é falado aqui é que você vai ter uma estabilidade, de uma estrutura com esse ser humano aí. Essa pessoa não vai me desforço pra te conquistar. Essa pessoa entende que você tem um coração bom. Essa pessoa entende que vocês podem vivenciar essa paixão, essa estabilidade, tá? E essa pessoa te acha uma pessoa madura. Vem uma conversa entre vocês, depois dessa conversa você vai ter algum tipo de declaração, algum tipo de vitória, tá? Vindo da parte dessa pessoa. Você estava esperando o seu amor, e essa pessoa aqui tudo indica que existe a possibilidade total dessa pessoa ser o grande amor que você esperava. Vem felicidade aí e a carta da aliança, né, gente? Não precisa falar muito, não. Paixão no ar, amor, possibilidade total de vocês terem um relacionamento sério com esse ser humano que você trouxe aqui. Eu, sinceramente, eu falo pra você que você vai ter início estar com essa pessoa nem momentos sexuais entre vocês aí, tá? Essa pessoa te acha uma pessoa atraente, uma pessoa maravilhosa. E essa pessoa vai sim aproveitar essa grande oportunidade de ter alguma coisa com você. Que leitura sensacional, hein? só o povo cigano pra trazer uma leitura dessa mesmo. Gostou? Se você não gostou, também você pode ver o outro montinho, tá? Ou participar da nossa promoção de cinco perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas e nove horas. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Compartilha esse vídeo e se inscreva em nosso canal. É importante que você se inscreva, tá? Pessoal, gostaram da regalação? Se você que viu o montinho azul, você pode ver também o montinho amarelo. Não tem problema nenhum que o montinho sempre complementa o outro, tá? Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias. Adapte a sua situação. tome decisões através da sua intuição, não do que é falado aqui, tá? Porque é uma tiragem para várias pessoas. Diamante amarelo. Vamos ver o que o povo cigano traz. Qual é a revelação do povo cigano para a sua área amorosa. Lembrando que a opção quatro são para pessoas que nunca tiveram nada sério. Alguém que você está conhecendo ou alguém que você já conhece e você quer saber se tem chance ou se não tem. Maralho cigano revela para você, ó. Traz energia nessa pessoa. Pensa nessa pessoa. Vamos ver aqui agora, ó. Então, pessoal. O que que é falado aqui para você? Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, vocês vão ter, sim, uma harmonia. Vocês já estão tendo, algumas pessoas já estão tendo, outras vão ter uma harmonia, uma grande surpresa. A pessoa está encantada, encantada com você. Muitos já estão saindo já há um tempo, outros vão começar a sair e é claro que vai virar relacionamento. Não tem como não virar relacionamento. Está tudo tão bom demais que você até desconfia. Por quê? Porque as coisas para você não acontecessem com tanta facilidade, né? Eu vejo aqui essa situação amorosa, vocês conseguindo mensagens positivas com rapidez, tendo vitórias e tendo aí, realmente, muita felicidade para você. essa pessoa vem para tirar aquele dedo podre que você tinha, aquela energia que as pessoas não te valorizavam, né? Essa pessoa vem para quebrar esse paradigma e para mostrar para você que você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa que pode ser feliz, tá? O povo cigano, através do baralho cigano, responde para você que você vai viver esse amor. Não é ilusão da sua parte, não vai ficar só na amizade. Algo a mais vai acontecer entre vocês. A energia aqui é maravilhosa para vocês vivenciarem esse relacionamento, tá? Contanto que vocês não permitam que terceiras pessoas fiquem dando pitaco, não fiquem falando desse relacionamento para todo mundo, tá? Porque muita gente vai invejar essa pessoa, vai invejar vocês. Por quê? Vocês juntos chamam a atenção. Vocês juntos são diferentes. Vocês transmitem uma felicidade que vai incomodar bastante gente. mas sim, esse amor está para você, está para você viver com essa pessoa. Essa pessoa aqui, ela ou ele está disposto ou disposta a largar seja o que for para poder vivenciar esse relacionamento com você. É uma pessoa que acredita nas possibilidades de vocês terem momentos felizes, tá? E de uma forma bem legal. Não é ilusão da sua parte. Eu, sinceramente, se eu fosse você começaria a agradecer o povo cigano desde já por trazer esse esclarecimento para você. Você e esse ser humano aqui, ó, vão viver surpresas, momentos amorosos, amizade, amizade, paixão, amor, desejo. É, gente, é uma estrutura familiar total. A única carta negativa aqui é a carta dos ratos, que é a sua mente achando que está tudo bom demais. Aí você fica assim meio desconfiado, meio desconfiado. Mas entenda, chegou o seu momento de ter a felicidade que você queria e você vai ter. Qualquer empecilho que tiver nessa situação aqui vai sair. Pode ter certeza. É o povo cigano que manda te dizer. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Gratidão. Cigano Igor falando. Cigano Igor